Direção de Nutrição do Ministério do Saúde implementa a Estrategia Nacional de Nutrição A Direção Nacional da Nutrição do Ministério da Saúde implementa a Estrategia Nacional de Nutrição que é para a Nuta do Instituto do Instituto do Instituto do Mundo de Saúde. A Toda a melhor nutrição do Instituto do Instituto do Instituto do Instituto do Mundo de Saúde. a menos risco para morrer, infecção cira, nebema que acontece, para ir na laborexina e nutrição, a turunia, pele combate, má nutrição e a Timor-Leste. Diretora Nacional de Nutrição do Ministério da Saúde na fatiga esforço para melhorar serviço a turunia, combate, má nutrição e a Timor-Leste. Na turunia, Direção Nacional implementa padrão nutrição e hospital nacional, referência centro no posto de saúde cira para pacientes e condições de má nutrição. A reba taxa de má nutrição, claro que é uma foca ali, para ir na laborexina e a Timor-Leste. Mas, se a reba taxa de nutrição, a gente tem uma rotação, a gente tem uma capacidade de cábulas, a gente tem uma fericatura e a gente precisa de valor de nutrição e a gente tem uma boa saúde. Quando a gente tem um papel do Ministério da Saúde foca para o ensato combate a malnutrição, a gente tem uma laborexina e a limaxina, a gente tem uma fornecimento de nutrição para ir na grupo de idade e selo. Para a laborexina e a gente tem um grupo adolescente, grupo adulto, não grupo idoso. E daí, a gente tem uma divulgação, informação sobre nutrição, e a gente tem um pacote de uma dieta saudável, dietética saudável, para ir na grupo de idade. A equipe integrada no combate a malnutrição, não é uma gunução. A gente tem uma Vallahi vulnerável se atuando, a gente tem uma qualidade O que é isso? O Ministério da Agricultura e Pesca, nós esforçamos. A gente produz a quantidade de alimentos, a quantidade de alimentos, também é tipo de sabores. Depois disso, a gente tem tipo de proteção, e também tem vitaminais, minerais, e também tem fua, ou moro. Então, tipo de sabores precisa, tudo completo, é bem que a gente tem muito. Quando há riqueza, o que há, 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 o que há. O que há, 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 o que há. Nós temos, ainda menos, ou se o conteúdo de nutrição precisa, cada refeição. Antes, no Conselho, o ministro atribui responsabilidade para o vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador para o assunto social, no ministro do desenvolvimento rural na habitação comunitária, Maria Nossanami Sabino, o que há, o que há, o coordenação no Conselho Nacional na Soberania, Segurança Alimentar, na Nutrição, e a Timor-Leste, o que há de elaborar no executar, o qual o controle da política que há, que nebe define o nosso concelho ministro, e a área social, e o liu, até o combate, redução em segurança alimentar no combate à nutrição, e a Timor-Leste. Equipa Cobertura, GEMEN.